Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E como vocês viram, eu recém comecei meu dia, eu acordei, arrumei o quarto, fiz o meu devocional, li o capítulo 6 de 2 Samuel, já coloquei a minha roupinha aqui que eu vou pra escola e agora eu vou lá tomar café da manhã e acabar de me arrumar pra ir pra escola e olha só como está escuro, mas logo vai amanhecer. Então, bora lá que hoje eu quero fazer muita coisa, tem muita coisa boa que eu quero fazer e aprender e novidades pra compartilhar com vocês. Vamos lá! Música O almoço fica pronto, eu vou editar um pouquinho do vídeo que vai sair essa semana aqui no canal. Não sei se vocês sabem, mas em Gramado acontece isso, tava um sol, tava o tempo aberto, a recém e olha o que aconteceu. Chegou essa super neblina aqui, deixou tudo aqui branco e aqui nas árvores também dá pra ver a neblina passando. E agora sim eu vou almoçar e a gente vai comer carne de panela que tá lindo demais com arroz. E agora já são quase 4 horas da tarde e eu e minha mãe estamos saindo pra ir na academia. Música Chegamos da academia, estou bem cansada mas muito feliz porque eu percebi que hoje eu consegui fazer mais repetições do que eu fazia normalmente. com os pesos, né? Com a carga que a gente consegue agora e foi dia de braço. E agora que eu cheguei em casa, já está anoitecendo e eu vou tomar um banho e depois eu vou estudar. Então vamos lá que o dia não acabou. Agora eu vou estudar e contando pra vocês o que eu tô estudando essa semana, eu tô fazendo uma semana de aulas gratuitas da Hashtag Treinamentos que é específico em Excel, o nome se chama Trilha do Excel e eu tô bem feliz de fazer isso porque faz tempo que eu tava querendo procurar algum conteúdo, algum curso pra começar a aprender Excel porque é importante pra conseguir um emprego, pra várias coisas, né? Então apareceu num anúncio do YouTube pra mim que durante uma semana eles iam liberar aulas gratuitas e eu já assisti as duas primeiras aulas e são aulas longas mas que são boas, com conteúdo bom, o professor é muito bom. Então eu me inscrevi, né? Quando eu vi esse anúncio e começou segunda-feira, hoje é o terceiro dia e eu tô muito animada, tô muito feliz porque eu tô entendendo como mexer no Excel, aprendendo os controles, as funções e tem sido muito legal aprender essa habilidade nova e eu sei que vai ser muito útil. Então já separei aqui o material que eu tô fazendo as anotações e eu vou abrir o computador porque daqui a um, dois minutos já vai liberar a terceira aula no site deles. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria vir aqui sentar e conversar um pouco com vocês sobre um livro que eu finalizei a leitura e também sobre os próximos livros que eu vou ler que chegaram aqui em casa faz pouco tempo, então vamos lá conversar sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre Frankenstein, da Mary Shelley, esse livro lindo aqui. Contar um pouquinho sobre como foi a leitura, qual foi a minha opinião sobre o livro e primeiramente quando que eu acabei de ler ele, que foi no sábado passado, que foi dia 28 de agosto, como vocês podem perceber faz alguns dias desde que eu gravei o vlog, né? Mas no sábado então eu finalizei o último capítulo de Frankenstein e eu gostei bastante desse livro. E também queria agradecer a Débora, caso vocês estejam já assistindo esse vídeo novamente, muito obrigada por me emprestar esse livro. E foi uma leitura muito diferente do que eu normalmente leio, né? Normalmente eu leio mais uma ficção, mais um romance, assim, mas eu nunca tinha lido nada Aparecido com Frankenstein, então foi uma experiência nova. E eu me envolvi muito na história, desde os primeiros capítulos, que não dando spoiler, mas explicando um pouco da estrutura do livro. Primeiramente é sobre o Alton, que é um jovem que está navegando, que está indo numa missão de exploração. Em uma de suas navegações, ele encontra no mar, a deriva, né? Num trenó que se quebrou, que já é no final da história, um homem no mar, então ele e a tripulação dele resgatam esse homem pra dentro do navio deles. E lá, esse o Alton, que estava escrevendo cartas sobre a viagem, sobre seus sonhos, propósitos, pra sua irmã, que estava na Inglaterra, ele constrói uma amizade com esse homem que foi encontrado, que foi resgatado por eles. E esse homem começa a contar a história dele pro Alton, começa a contar por que que ele chegou até aquele ponto, todos os infortunios que aconteceram na vida dele até aquele dia. E aí o Alton começa a escrever, como se fosse a história desse homem. Então, os primeiros capítulos do livro são, na verdade, cartas do Alton, depois é todo o registro da história, que é a história de Frankenstein, né? E no final tem as últimas cartas do Alton, que acho que são os melhores capítulos, porque é onde tudo, todo o desfecho da história acontece, onde você entende o final de cada personagem, o que acontece. Esse livro, ele é um marco, né, na literatura, tanto por trazer elementos da ficção científica, do terror, por ser uma história muito inovadora, muito diferente, e também sobre todos os temas que ele aborda no meio da história. Até, com certeza, eu não absorvi, eu não entendi tudo que a autora quis trazer, mas o que eu já entendi do livro, né, fala sobre responsabilidade humana, fala sobre conhecimento, fala sobre vários dilemas da vida humana, vários dilemas da humanidade, da moral. E finalizando aqui a fala sobre o livro, eu me surpreendi, tanto com a história, com os personagens, com o desfecho, e também sobre o quanto que eu gostei e me interessei pela história. E eu também fiquei com vontade de ler outros clássicos da literatura, como Frankenstein. E agora, mostrando-lhe o livro em si, né, que é um livro muito lindo, ele é do Clube de Literatura Clássica. Como vocês podem ver, essa aqui é a capa dele, aqui atrás do livro. Dentro dele vem uma ilustração da autora, da Mary Shelley, né, também vem aqui um marcador de páginas muito bonito. E o livro, além da diagramação dele ser muito bonito também, ele tem várias ilustrações. Ah, outro detalhe muito interessante que eu não falei, é que uma página dele é o texto em inglês, e a outra página é o texto em português, e eu achei isso muito legal pra você aprender palavras novas, pra você treinar o seu inglês. Você pode tanto ler, principalmente em português, e ver a tradução em inglês, ou ler em inglês, e consultar alguma coisa na tradução em português. Então, eu achei muito legal mesmo, e até eu quero pegar outro livro, que acho que eu já conheço a história, né, pra ler em inglês, pra treinar em inglês também. E aqui, como exemplo, uma das várias ilustrações do livro. E agora, falando sobre as minhas próximas leituras, os livros que chegaram aqui em casa, da Tati, que eu tô muito feliz de poder ler mais livros dela, como vocês viram nos vlogs anteriores, né. Eu estava lendo O Horizonte Moro em um Dia Cinza dela, que fala sobre a Ayla, uma menina que foi estudar culinária na Coreia do Sul, e é um livro muito lindo, que fala sobre luto, que fala sobre superação, fala sobre esperança, sobre fé. É uma ficção cristã, é um dorama cristão, como ela chama, é um romance, uma história, é todo um drama, que acontece na Coreia do Sul, e que tem valores cristãos no meio da história, ou seja, os personagens são cristãos, ela aborda vários temas, e é lindo o livro dela, demais. E agora, na última pré-venda que abriu, eu comprei, na verdade, os dois primeiros livros que a Tati lançou, que é o livro perdido de Yaren Davis, e a última carta para Yaren Davis, que no caso é uma duologia, são dois livros de uma história só, sendo que O Horizonte Moro em um Dia Cinza, é um livro separado de uma outra história. Então, eu li ele, e agora eu vou mostrar para vocês essa duologia linda aqui. O primeiro deles é o livro perdido de Yaren Davis. Olha como ele é. Também, a diagramação dele é muito bonita, deixa eu até achar um começo de capítulo para mostrar. Ele sempre tem aqui, tipo, um varazinho de polaroides, e uma citação também. Outra coisa que eu acho muito legal nos livros da Tati, é que ela faz uma playlist no Spotify para cada livro dela, tanto com músicas que ela usa no processo de escrita, né, que tem a ver com a história, e a gente pode ouvir também enquanto lê, ou se lembrar do livro enquanto lê a música, e ela sempre deixa aqui o código. E, junto desse livro, vieram vários brindes. Veio aqui, dois marcadores de página, esse aqui, muito fofinho, com o título em coreano, com a personagem, aqui com outros personagens, aqui com um marcador com a capa do livro, e aqui, novamente, o código de Spotify, e também veio esse card com uma ilustração de um dos personagens, e essa citação linda aqui, que eu até vou deixar um tempinho para vocês lerem. E o segundo livro da duologia, que é a última carta para Yaren Davis, aqui também, muito linda essa capa, o livro todo, muito bonito, e mostrando os brindes que veio nele, também uma playlist do Spotify, que tem aqui nessa parte do livro, outro card com um outro personagem da história, e mais aqui uma citação, acho que isso daqui é uma letra de uma música que tem no meio da história, outro marcador de página, com os personagens, toda uma ilustração, e aqui o código da playlist, outro marcador com a capa do livro, e mais uma citação da história, e um fotocard, que acho que deve ser de um ator, um cantor, que a autora usou como inspiração para um dos personagens, até eu vou ver depois no Instagram dela, vou pesquisar quem é essa pessoa. Eu estou muito animada para ler esses dois livros aqui, com certeza vão ser histórias muito lindas, com uma mensagem muito profunda, assim como foi o outro livro da Tati, e se você se interessou por esses livros, se você também quer ler essas histórias, eu vou deixar aqui no box de informações, o arroba do Instagram dela, que é Tati Escreveu, como ela é uma autora independente, ela faz algumas pré-vendas por ano, em que você pode comprar os livros dela, que ela vai mandar para a gráfica, e depois enviar até você. E em setembro, não sei exatamente o dia agora, mas logo vai ter uma próxima pré-venda, em que você pode comprar, tanto a Duologia e a Erin Davis, quanto o Horizonte Mora em Dia Cinza, então vale muito a pena vocês irem lá conhecerem a escrita da Tati, e todo o conteúdo que ela posta nas redes sociais. Então, esse foi o vídeo, mostrando um pouquinho de como foi um dia por aqui, e também falando sobre as minhas leituras, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, e me conta aqui nos comentários, que livro você está lendo agora, e o que você está achando da leitura, tá bom? E vejo vocês em um próximo vídeo, em um próximo vlog, que Deus abençoe e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus